Simulação ativada Olá você ligado aqui na Consoles e Jogos Brasil Engel é o que vos fala E hoje vocês me acompanham em mais um desafio de RA Aqui no jogo Batman Arkham Knight Esse aqui é o desafio Davi e Golias Porque Davi e Golias, no caso Davi seria o Batman aí com o seu Batmóvel E Golia é o Drone Cobra Esse Drone Cobra é muito embaçado Porque ele só tem um único ponto fraco Pra destruir o Drone Cobra eu preciso acertar esse um único ponto fraco Que fica na parte de trás dele E eu preciso esperar a minha mira travar Demora pra mira travar Aí eu atiro e destruo Se eu não acertar esse ponto fraco Eu posso dar 2 bilhões de tiros Nesse Drone Cobra aí Que eu não vou destruir ele Nós temos um outro problema aqui Nesse desafio pra dificultar a sua vida Cada vez, olha no mapa Existem 4 drones Cobra aí no momento Cada vez que eu destruo um Drone Cobra Outros dois aparecem no lugar É tipo a Hidra do Hércules lá Então cada vez que eu destruir um Outros dois vão aparecer no lugar No total eu preciso destruir 6 drones 6 desses drones Ou seja, quando eu tiver destruído aí 5 drones Eu vou ter um monte de drones aí E vai ser muito difícil escapar Cada Drone Cobra Ele tem um sensor Vários sensores ali Que fica te procurando e tal Ele te enxerga Mas ele não te ouve Então eu posso estar do lado dele Atrás dele Fazendo barulho Quebrando as coisas Desde que eu não atire nele Ele não vai me perceber Se ele me perceber O problema é que ele avisa Os outros próximos aí E eles começam a te cercar Eles podem te cercar num beco E aí você tá lascado Você não tem pra onde ir Eles vão ficar atirando em você Cada vez que ele acerta um tiro em você Você perde 10 segundos Eu tenho 5 minutos Pra completar esse desafio Pra destruir os 6 drones Cobra Falta um só, né? Só que agora, olha só Tem Drone Cobra Pra todo lado aqui Se eu conseguir dentro de 5 minutos Eu ganho 1 estrela Se eu conseguir dentro de 3 minutos e 45 segundos Eu ganho 2 estrelas E se eu conseguir dentro de 2 minutos e 30 Que eu já não consigo mais Aí eu ganho 3 estrelas Tem que ser muito ninja Pra você conseguir as 3 estrelas aqui nesse desafio Tem que ser muito ninja 2 estrelas já não é uma coisa tão fácil assim Mas dá, ainda dá Vamos ver se eu consigo pegar umzinho aqui por trás Tem que ser orientando sempre pelo mapa Ai meu Deus Vai dar certo Olha só Vamos destruir esse aqui No ponto fraco do Golias Malandragem 3 minutos e 3 Bacana Ou seja, dá pra conseguir, né? As 2 estrelas aí Jogando mais, claro Aliás, faz parte Lembrando que tem desafio No total, acho que são 262 Desafios de RA Se eu não me engano No total É desafio que não acaba mais Então tem muita É um jogo que vale muito a pena Não tem nem o que falar É um jogo muito bacana Que vale muito a pena Eu quero mostrar pra vocês O Batmóvel Que eu estava usando Que é o Batmóvel estilo Robin Que fala estilo Robin Mas podia ser também Estilo Homem de Ferro Parece algo do Homem de Ferro Se não tivesse o Robin ali O R ali de Robin Você podia dizer que era do Homem de Ferro, né? Uma coisa Uma diferença Que a gente tem Você pega o Batman e o Homem de Ferro Dois heróis Geniais e tal Tem uma diferença interessante Entre os dois, né? O Batman Ele é um cara assim Mais engenheiro mesmo, né? Ele está preocupado com a funcionalidade Então ele quer Pô, esse carro Do ponto de vista de funcionalidade É espetacular É ótimo pra ele correr Pra ele perseguir É ótimo pra ele combater Então Eles serve pra tudo, né? Então é um carro extremamente funcional Já o Tony Stark O Homem de Ferro Ele é um cara meio Steve Jobs, né? Ele não abre mão da estética Ele não abre mão O produto dele Esse carro não seria um carro do Do Homem de Ferro Porque O Homem de Ferro Ele se preocupa muito com a estética Com o design Tem que ser um negócio bonito Claro que o Batmóvel é muito bonito também Mas o Batman Ele se preocupa com a funcionalidade Tem que ser funcional O negócio tem que ser bom Tem que servir Pro meu propósito Da melhor forma possível Já o Homem de Ferro Tem essa preocupação Com a estética Com o design Que é bacana também Agora, claro Se eu estou enfrentando Enfrentando bandidos E minha vida está correndo Perigo Eu vou primar mais Pela funcionalidade Do que pela estética, né? Então está aí O Batmóvel Estilo Robin Ou estilo Iron Man Estilo Homem de Ferro Bem legal Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Deixa seu like aí Deixa seu comentário Que eu leio todos Não esqueça de compartilhar Esse vídeo Apoie o trabalho do canal Se você quer que continue aí Compartilhe o vídeo Ativa o sininho Inscreva-se aqui Consoles e Jogos Brasil E hoje eu vou ficando por aqui Eu desejo um ótimo dia a todos E até o próximo vídeo Valeu Até mais Fui